A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 350 quilos de entorpecentes em um caminhão-tanque. Olha onde a droga estava, Matheus. Estava condicionada ali naquele tanque. E os policiais rodoviários, depois você fala, rapaz, o policiais rodoviários, ele tem muito trabalho pra fazer. Ele arrisca a vida dele. Você já pensou se numa dessa daí existe uma explosão? Então, matava os policiais que estão ali, os inspetores da Polícia Federal, né? O certo seria o motorista retirar a carga, né? Já que ele sabe onde tá. Concorda ou não concorda, Marcelo? Tá aí, ó. 350 quilos de entorpecentes, tem tudo quanto a você imagina. Cocaína e tudo mais. Foi apreendido na BR-364, na cidade de Alto Garças, quase na divisa com o estado de Goiás. Você está vendo aí, fica também na região de Rondonópolis, trabalho realizado pela PRF naquela região. E você acompanha a partir de agora todos os detalhes da Polícia Rodoviária Federal, certo?